A unificação do ISS e do ICMS na reforma tributária não seria boa para o setor de software e serviços? Na forma como está desenhada a reforma tributária, é um colunho entre a União, os estados e o município, em conjunto com o setor de comércio e serviços, para aumentar a tributação do serviço em geral, não é só o setor de software. Eu tenho dois tipos de PIS e COFIS, a modalidade cumulativa, que é R$ 3,65, e não cumulativa, que é R$ 9,25. O artigo 10 da lei 10.833 listas quais são as atividades que são modalidades cumulativas, R$ 3,65. E eu tenho também, toda empresa tributada pelo lucro presumido paga PIS e COFIS de R$ 3,65. Então, quando eu somo R$ 3,65 mais o ISS, que de município a município vai de 2% a 5%, eu tenho empresa que está pagando 2% de ISS mais R$ 3,65 de PIS e COFIS, R$ 5,65. Vai pagar PIS e COFIS de R$ 9,25 e mais o ISS, que pode ser de 2% a 5%. Então, o meu associado vai subir a carga tributária de 5,65 ou de 14,25 para 25%. Então, o custo do meu associado vai aumentar, na melhor das hipóteses, 10,5% em relação à matriz que ele tem. É um desastre do jeito que a reforma está criada. A gente precisa se envolver. Não só o setor de serviço, setor de serviço, não só o setor de tecnologia de informação. Todo o setor de serviço precisa se unir contra essa reforma tributária. Só existiria uma forma da reforma tributária poder passar na forma como foi concebida. É que a alíquota do serviço fosse um percentual da alíquota do IBS. Imaginemos que o IBS seja fixado em 25%. O setor de serviço não pode pagar mais do que 30% desse valor. Então, nessa carga eu teria 30% de 25%, eu teria 7,5%. Fora desse contexto, o setor de serviço tem que se unir, porque essa reforma não pode ser aprovada. E é importante que a gente perceba, vai aumentar o serviço médico, vai aumentar o transporte, vai aumentar a educação. Uma frase que a gente tem muito clara para nós, que a reforma tributária vai afetar de uma maneira especial o pobre. O pobre é que vai ser atingido com a reforma tributária do jeito que ela tem. A gente vê escolas sendo invadidas porque o estudante não queria pagar 30 centavos a mais no preço de uma passagem de ônibus. A gente vê a prefeitura ser invadida, a câmara municipal ser invadida, porque os funcionários da prefeitura não queriam que o INSS deles subisse de 11% para 14%. Agora está acontecendo o maior salto que foi feito aos contribuintes, uma carga tributária, que deve refletir no aumento da inflação, no aumento do custo de vida. E ninguém fala nada, eu não consigo entender como que a sociedade, e de uma maneira especial os mais pobres, que é quem vão suportar o aumento da carga tributária, e vocês tenenciam essa reforma que você é vizinha.